O senhor José Bernardo da Silva acorda às seis horas da manhã todos os dias. Ele se arruma para mais um dia de trabalho. Um detalhe, seu Bernardo vai completar 104 anos no próximo dia 14 de junho. Ele nasceu em 1918. Olha a facilidade de calçar o par de sapatos. Eu levanto seis e meia, levando, lavo, como diz o detalhe da minha avó, lavo a cara, né, rosto. Vou fazer um café na estômago e fico sentado aqui, esperando o horário para o serviço. O idoso trabalha neste supermercado de Pouso Alegre, no sul de Minas. Ele chega no primeiro horário, assim que a loja abre. Ele coloca um agasalho e começa a tarefa de todo dia. Chego aqui, já oi, tem carrinho de fachado, já vou juntando os carrinhos, colocando no lugar certo. Essas acessas tinha, fica abandonado para aqui e para ali, eu junto, tudo, põe no lugar. Vou hoje, pego mais. É desse jeito, só o dia inteirinho. Vô, como é chamado pelos colegas de trabalho, foi registrado como funcionário da empresa em 6 de maio de 2009. Meu irmão já havia encontrado ele várias vezes, varrendo rua. Depois de um tempo, encontrou numa instituição, trabalhando de servente e de pedreiro. Aí nós trouxemos ele para cá, convidamos ele para trabalhar no Centerbox. Ele aceitou e está aí conosco. Segundo Carlos Magno, seu Bernardo seria a pessoa mais velha do Brasil com carteira assinada. A reportagem tentou confirmar essa informação com o Ministério do Trabalho e com o INSS, mas não obtivemos retorno. O senhor Bernardo nasceu em Cachoeira de Minas e lembra com detalhes sua história. Tenho 10 anos por aí, já trabalhava com a minha mãe, ajudando ela no retiro, tirar leite, fazer queijo. Daí por frente fui para a roça, trabalhar com meus tios, capinar café. Enfim que foi indo desse jeito até que melhorou um pouquinho, mas sempre, sempre ganhando pouco mesmo. A esposa e sete dos 13 filhos que ele já teve são falecidos. O idoso teve poucos anos de estudo e aprendeu a escrever e a ler apenas o próprio nome. O primeiro emprego formal na cidade foi na Sociedade Brasileira de Eletricidade em 1970. Trabalhei na SBE, em uma puxação de fio para o mato, montando os torres para o mato. De lá de São Paulo para cá, fui até...